Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá querendo Pra brincar, pra avisar Canta pra mim, vai! E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só se encerrou quando me resolver Guarda mais uma, bebê! Guarda mais uma, bebê! Ele passou por esse palco já também Vamos cantar, vamos cantar E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar E não dá danço esse tempo que perdi Diz o quê? Puta que pariu E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Tá difícil Eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Acaba nele Falando de amor Aqui pra mostrar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De vontade Eu quero bem alto Mas você não diz Puta que pariu E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu E a gente vai terminar Você é diferente das diferentes, hein? Tem que respeitar Tamo junto Vai! A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A pessoa nasce com aquele beijo envolvente A pessoa nasce com aquele beijo envolvente A pessoa nasce com aquele beijo envolvente Mas eu achei gostoso E se você quiser A pauta nela e faz de novo A pessoa nasce com aquele beijo envolvente A pessoa nasce com aquele beijo envolvente A pessoa nasce com aquele beijo envolvente E a pessoa nasce com aquele beijo envolvente E a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Mas não tô sofrendo, tô solteiro Quem é da bagacera levanta a mão e sai do chão e diz Que ela é da bagacera E além de comigo e temos nos escondeira Que ela é da bagacera E além de comigo e temos nos escondeira E aí, só tem uma coisa pra dizer a vocês, viu? Tudo sancho? Mossoró! Hoje tem, hein? Tem que aparecer a noite sim, bebê! Os seus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Eu vou curtir, vou descer Vou me abraçar no rolê Você não deu valor e nunca se voltou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui dentro pra mim Eu vou meter o louco Não me importa o que diga Eu não vou voltar Até os custos da sua vida Eu vou curtir de cá Agora tô solteiro E vou gritar pra todo mundo Quem vai pro cabar é hoje, bebê, diz E tem cabar essa noite Tem cabar essa noite Tem cabar essa noite Tem cabar essa noite Fala que não me quer mais Fala que já me esqueceu Mas quando está na minha cana Me abraça e tal diz que me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama O nome da canção é Crise de carência Quem tem boca, fala o que quer Quem tem boca, fala o que quer Fala até que já superou Fala que não me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama Fala que não me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama Fala que não me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama Fala que não me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama Fala que não me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama Ainda bem que eu conheço a sua fama Fala que não me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama a sua fama da vida E a verdade que a vida te fez pra nós Se não lembrares nós Foi ao que começa Que segue o meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Que nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Mossoró, solta a voz bem alto e canta pra mim o quê? Mas não Amor não se esconde Perder silêncio, condição virá longe Não se pode, não se pode Perder silêncio, condição virá longe É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre feinas emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remosto me lembro Que fazia você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver no mar como antes Talvez o medo viram só Mas não fez isso Mas não Não se fazia o que fazia você chorar Só entregar-se esse planeta de cores Mas por que não Com amor Mesmo em silêncio Não se Só entregar-se esse planeta de cores Que é o nosso amor Na-na-na-na-na 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 Esse planeta de cores A sua vida tem que ter cuidado senão você perde as duas Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo as lágrimas Choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, desfaçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Não fica claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim a ser do nada Repentemente compara seu ex comigo De repente todo o gosto foi balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá vindo, tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém que você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pernal que tudo que você faz, você faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pernal que tudo que você faz, você faz mal feito Uh, oh, oh Uh, oh, 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 oh A maior saudade eu vou sentir quando eu for embora, viu? Eu amo, mussaro! Vocês sabem Vocês sabem Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor Que é porque é que fala onde eu não fala que acabou E o nosso pra sempre Eu sei que Mossoró canta, solta a voz e canta, Mossoró, diz Apesar Apesar Você segue sendo o que, Mossoró? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Sempre quando eu venho aqui pro RN, meu amor Aí eu sempre gosto de tomar uma, né? Principalmente quando eu venho de folga, né, dona Kaline? Aí o babado é confusão e gritaria Joga lá É Orando Cante 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 Cante